Bora ir numa caçada gamer comigo! Fala galera, um colega meu, Fabrício, me mandou um link de um cara vender um Playstation 2 e um Playstation 3 porquinha então. Tá com uns probleminhas, mas compensa bastante. E eu conversando com o vendedor, eu vi que ele tem outras coisinhas lá. E é uma cidade aqui próxima da minha, então compensa muito lá dar uma olhadinha. Bora comigo? Fala galera, já estamos no caminho. Consegui uma caroninha aqui, que eu não tenho carro. Eu não sei se eu vou conseguir gravar lá a parte da negociação, mostrando os itens lá. Vou tentar gravar, se eu não conseguir, depois eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Se você quer ver o cartucho junto com o seu negócio, você pode ver o jeito que tava ali o skin. Pode ser? Se você quiser. Faz quatrocentão, tudo só com as fitas. Aí eu deixo ele aí. Aí depois você anuncia lá, eu acho que você pega um... Ah, pode ser. Fechou então? Tamo aí galera, vocês viram que eu consegui gravar pouquíssimas coisas, mas tá aqui ó, demais. Eu consegui pegar o quê? O Street Fighter 2 e o Donkey Kong 3. Tinha um controle lá, um controle não, um volante da Logitech de Playstation 2 e Playstation 1. Muito bacana, só que estava no estado, totalmente no estado, com a fonte queimada. Eu não quis arriscar. Tá? Quase que eu levei, mas eu não quis arriscar. Eu consegui levar essas fitas por mais 50 pila do que eu já ia levar os consoles aqui. E vou falar pra vocês, o Play 2 está impecável. Chegando lá em casa eu mostro pra vocês. Já cheguei aqui em casa galera, vamos conferir o que veio aqui. Primeiramente aqui galera, Donkey Kong 3. Esse era o único que faltava pra mim, por incrível que pareça, tem as outras duas fitinhas. Tá um pouquinho amarelinho, mas já já eu testo também, mas provavelmente tá funcionando, né? Joguinho original difícil, para de funcionar. E o Street Fighter 2, tá? Esse aqui é um modelo diferente do que eu tenho aqui. Eu já tenho dois Street Fighter 2, mas esse aqui é um pouco diferente. Depois eu vi que tem umas paradinhas a mais. E a gente vai testar também já já. Galera, o Play 3, que já tá em pior condição, eu peguei porque realmente o cara não fazia separado o Play 2 do Play 3. A caixa já não é a dele, vemos que é um super slim e ele é um slim, tá? Ele tá feinho, tá sem HD e tá com super aquecimento. Então, vou falar a verdade, eu acho que esse aqui não vai valer a pena consertar. Mas eu vou ver com um colega meu se vale a pena ou não. Vou pegar um HDzinho, colocar nele e ver se realmente tá com problema de super aquecimento e não é apenas o HD. E depois também eu volto falando mais sobre esse console, se eu conseguir ou não recuperar ele. E a cereja do bolo, né? Foi por isso que eu fui lá. Esse PlayStation 2 aqui. SCPH 10.000, tá galera? Que é o primeiro modelo de PlayStation 2 que foi comercializado lá no Japão. Primeirinho, tá? Bem antiguinho. E esse eu abri lá na hora, eu vi, tá em ótimas condições. Só realmente tá com problema num cabinho, num flat que faz conexão da placa com os controles. Mas isso aqui eu vou arrumar rapidão, vou mostrar pra vocês agora aí. Cabo de força IAV original dele. E tá aqui, galera, o console ainda com o berço. Tá aqui, galera, o flat que ele falou que deu defeito, né? Pelo jeito ele já retirou do console. E tá realmente em uma condição ruinzinha. Então, muito capaz de ser apenas isso. Porque ele falou que o único sintoma ruim que tá é que os controles não estão dando sinal. E ele já arrancou. Então, tá aqui. Depois eu vou repor isso aqui. Não veio manual, galera. Mas veio vários cardzinhos, tá? Que também vinha de instruções de uso. Tem umas paradinhas aqui que eu não sei o que é. Tem vários cartãozinhos. Tem o cartão resposta, ó. Que vinha na época com todos os videogames antigamente. E veio esse CDzinho aqui também. Original, tá? Do Playstation 2. Que ele disse que era pra fazer o Play 2 rodar DVD. Tá aqui, ó. Original, mídia azulzinha. Bora ver como tá esse console aqui, galera. Como eu disse pra vocês, eu já abri, já dei uma olhadinha nele lá. E lá, pelo menos, tava muito bonito, né? Vamos ver se foi emoção ou se ele realmente tá bonitão. E tá aí, galera. E sim, galera, eu não vi errado. Saca só. Ele tá realmente numa condição muito boa. E olha que bacana, galera. Primeiro modelo do Playstation 2 vendido no Japão. Tá realmente muito bonito, galera. E eu não tinha na minha coleção, até agora, esse modelo aqui, né? De todos esses que estão aqui. O que eu tenho mais próximo dele é um DTL, tá? 10 mil também, mas que é um modelo de teste. Então, não era o modelo que foi vendido. Então, esse é o meu primeiro SCP-H 10 mil. E olha aí, galera. Como que a gente identifica? Aqui, ó. Por essa etiquetinha aqui, galera, ó. SCP-H 10 mil. Mas, pra quem conhece, só bater no olho já dá pra ver, tá, galera? Ele não tem a entradinha aqui, tá? Do HD. Na verdade, isso aqui é uma porta de saída pra um HD externo. Que era utilizado nos modelos mais antigos de Playstation 2, tá? Não só no 10 mil, mas o 15 mil também utilizava essa portinha aqui. Então, pra quem conhece, de longe, né? Até pela frente aqui, ó. Que não tem aqui vazado, onde que vai essa parte do HD, né? Só olhando de frente, você já imagina que é os dos antigos, tá? Pra baixo do 37 mil. E, pô, galera, tá muito bonito mesmo. E eu vou testar ele, tá, galera? Mesmo ele sem o flat aqui dos controles, ele vai funcionar normal. Só não vai dar comando no controle, mas ele vai abrir gaveta, ler o CD normalzinho. E a gente já vai testar ele também, assim, com as fitas. Galera, os jogos eu vou testar nesse Super Baby aqui, que já fica ligado direto na minha TVzinha. Primeiro, vamos testar o Street Fighter 2. Deixa eu ver se tá muito sujo. Não tá tão sujo, não, os slots. A fita tá, mas os slots, não. Não vou limpar, não. Já vou colocar direto. Errou! Galera, eu esqueci que esse Super tá com as travinhas, mas eu tenho aqui um adaptador. Então, bora usar o adaptador. Não foi de primeira. E foi agora de segunda. Tá funcionando. Vamos ver o que ele tem de diferente do Street Fighter normal? Que agora eu tô curioso que essa versão eu não tinha. Ah, tem mais personagens. Não, tá diferente aqui. Bora testar o outro. Donkey Kong também não foi de primeira. Nem vi se a fita tá suja. Não tá com o slot tão sujo, não. Parece que tava até limpo, velho. Pra falar a verdade. Não foi de novo. Se não for de novo, agora eu vou passar um alquim isopropílico na fita. Só pra ter certeza mesmo. Vou passar um alquim e já volto. Prontinho, galera. Alquim isopropílico dado uma passadinha aqui. Só pra dar uma limpadinha melhor. Agora eu acho que vai. E foi, galera. Donkey Kong também funcionando. Depois só vou checar se tá salvando ainda. Deixa eu ver se a gente já viu agora. E tem um save aqui, galera. Tem um save de 2%. Então eu acredito que ainda esteja salvando. Porque senão não teria nada aqui. O cara já não tem um Super Famicom faz muito tempo, né? Segundo o que ele me disse. Então tá salvando. E tá aí, galera. Já instalei o Play 2 aqui. Não liguei ainda. Vocês vão ver a minha reação, né? Junto com vocês aqui de testar ele. Liguei meio improvisado na TV do Relâmpago Marquinhos aqui. E bora testar. Não coloquei CD, não coloquei nada. Vamos ver. Hum, funcionando, galera. Ah, deixa eu colocar pra filmar em menos FPS pra vocês conseguirem entender. Pronto. Coloquei em 30 FPS que agora vocês vão conseguir enxergar melhor o que tá rolando ali. Agora eu vou colocar o CD que veio junto com ele. O DVD, no caso, que veio junto com ele pra gente ver se ele tá lendo. Segundo o cara, tá lendo normalzinho. Realmente só não vai funcionar os controles porque tá sem o flatzinho lá. Então, vamos já testar a gavetinha que tá abrindo. Isso aqui já é um grande do milagre. E agora vamos ver se tá lendo rapidão. E leu, galera. Demorou um pouquinho. Vou falar pra vocês que eu dei um corte aqui no vídeo. Mas tá lendo sim. Só que ele demora um pouquinho. Essa versão eu já li um pouco mais devagar mesmo. Mas, com certeza, deve estar sim com o leitor já um pouco capenguinha. Mas tá aí, ó. Tá lendo. E eu acho que agora eu vou colocar um Resident Evil 4 aqui japonês também. Só pra ter certezinha. Galera, e nesse momento aí do vídeo, eu peguei o memory card que tava ali do lado. Eu falei, ah, vou colocar aqui. Vai que pega, né? Mas sem pretensão nenhuma. E olha aí. Foi reconhecido. Eu falei, mentira. Saí correndo, peguei um controle, coloquei também. E o controle também funcionou. Galera, eu não pude acreditar. Fica com vocês aí a minha reação. Galera, e eu tive uma extrema surpresa. Aqui e agora. Eu coloquei o memory card e eu vi que leu. Na hora que eu coloquei o memory card. E, por incrível que pareça, o controle também tá pegando. Cara, eu fui trollado, mas que bom. O controle tá pegando. Vamos entrar no jogo pra ver se realmente tá tudo funcionando. Mas não é possível. De onde que ele cara tirou aquele flat? E tá aí, galera. O jogo leu muito mais rápido do que o CDzinho que veio com ele. E, aparentemente, o controle tá tudo certo funcionando. Tô até surpreso agora. Porque, pô, ele me vendeu. Me deu um flat, né? O flat veio ali. Vocês viram que ele mostrou que o flat que ele arrancou que tava sem o flat do controle. E, olha aí. Funcionando. Que doideira, galera. E é isso aí. Então, tá funcionando e não vou precisar fazer nada. O console tá bonitinho. Então é isso, galera. Esses foram os itens da minha caçada de hoje. Foi R$350,00 o Play 3 mais o Play 2. E R$50,00 eu paguei nessas duas fitas aqui. Lembrando que ele me disse que tava tudo no estado, tá? Play 3 sem HD. O Play 2 sem o flat do controle. E as fitas fazia tempo que ele não funcionava. As fitas funcionaram. O Play 3, realmente, eu vou precisar de um HD pra testar. E o Play 2 funcionou, cara. Tudo, né? E eu fiquei muito feliz, porque era um modelo que eu não tinha. Apesar de ter vários outros Play 2 pretos, eu não tinha esse do primeiro, né? SCPH 10.000. E aí, galera. Vocês acham que compensou? Até o próximo vídeo.